Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, há muito tempo uma assembleia ordinária do sínodo dos bispos não tinha uma cobertura tão grande da mídia internacional como aconteceu na recém concluída reunião dos bispos com o Papa em Roma. O tema era provocante, mordia bem a situação do mundo atual que é o tema da família. O sínodo foi concluído no domingo com a missa celebrada pelo Papa e a presença de todos os padres sinodais. Ao mesmo tempo, aqui em nosso país, acontecia aquele final de semana de provas do Enem. Vocês já devem ter percebido que as redes sociais estão repercutindo muitas discussões a respeito do tema da redação, um tema que toca num assunto sério que é a violência contra a mulher, mas depois as perguntas, algumas perguntas que na realidade nos mostram que existe por aí aquela fumaça de uma nova tentativa de que a chamada ideologia de gênero seja introduzida nas escolas e na mentalidade dos nossos jovens. Realmente é lamentável quando você percebe, mesmo que tenham aparecido entrevistas nessa semana de autoridades dizendo que não havia uma tendência ideológica nessas perguntas, mas basta ter contato com as próprias perguntas que os jovens e adultos tiveram que responder para nós percebermos o que na cabeça de quem elabora as provas ou de quem obriga a colocar determinados assuntos, o que está por trás. Nós temos hoje a família em crise, nós temos um questionamento sério a respeito da afetividade, nós temos um nivelamento a partir da ideia chamada ideologia do gênero, os resultados já estão aparecendo. Na prática da sociedade, nós já estamos podendo observar tantas dessas consequências e os próximos anos vão nos mostrar o como, não é a primeira vez que isso acontece, o como não só a igreja católica, mas os cristãos das várias igrejas, no fundo, têm a razão. As sociedades entraram em crise não só por motivos políticos ou econômicos, mas também por motivos morais. Mas, se alguém estudar um pouquinho de história, a história antiga, quando caiu o Império Romano, não foram só os problemas políticos ou econômicos, havia também uma decadência moral terrível e que vai, pouco a pouco, solapando as bases da convivência social. A família íntegra, homem e mulher, que se torna esposa e esposa, pai e mãe, e os filhos junto com os pais, essa família foi inventada por Deus. Eu tenho a impressão de que Deus é muito inteligente. Então, ele pensou as coisas e, nesse vai e vem, nós percebemos o quanto esta dimensão da família, ou esse modelo da família, que está em crise, com muitos problemas, mas também não basta simplesmente querer pintar de cor de rosa aquilo que não está bem, nós temos as crises que correspondem aos valores que a nossa sociedade está assumindo. A decisão, como dizia uma música do Padre Zezinho, a decisão é de cada um de nós. Você pode fazer opção pela última onda ideológica que corre até nas provas dos seus filhos nas escolas, ou, ou então, você pode fazer uma opção pelo Evangelho. Os resultados, depois você verá. É um desafio muito sério que nós queremos lançar diante de você. Mas eu quero fazer com vocês uma pergunta a respeito do sínodo dos bispos, assuntos, assunto que já foi objeto de nossas conversas anteriores, nas últimas semanas. As pessoas querem respostas imediatas e rápidas. A partir de agora, então, aqueles divorciados, recasados, podem comungar? Seria muito ingênuo pensar que o sínodo traria uma espécie de receita de bolo, porque as situações das pessoas são muito mais complexas e não comportam respostas desse tipo. Já lhes disse e repito agora, quanta gente desvaloriza a missa dominical, a participação na missa dominical, quanta gente se afasta da comunhão por se afastar, e depois, gente que nem vai à missa, agora está brigando pelo direito de comungar. É bom nós pensarmos um pouquinho nessas coisas. Por onde deveríamos começar? O ritmo com o qual o sínodo levou adiante a reflexão, ele pede acompanhamento. Mais interessante que o texto que eu trouxe como ponto de referência para a nossa conversa de hoje, diz assim, o testemunho dos que, inclusive em condições difíceis, não ingressam numa nova união, permanecendo fiéis ao vínculo sacramental, merece a avaliação e o sustento por parte da igreja. Ela quer lhes mostrar o rosto de um Deus fiel ao seu amor e sempre capaz de dar-lhes novamente força e esperança. As pessoas separadas ou divorciadas, mas não recasadas, as quais normalmente são testemunho da fidelidade matrimonial, são encorajadas a encontrar na Eucaristia o alimento que a sustente em seu estado. Nos últimos dias eu dei uma resposta a uma pessoa que, tendo se separado por circunstâncias, por sinal muito dolorosas, e ela pensava que não podia comungar. Pode, por que não? Se a pessoa não empreendeu uma nova união e tem consciência da fidelidade prometida no seu casamento, essa pessoa pode e deve alimentar-se continuamente da Sagrada Eucaristia. O tema dos divorciados em nova união apareceu no documento do sínodo sob um título Discernimento e Integração. O ensinamento do sínodo, os batizados que estão divorciados e se casaram novamente no civil, devem estar mais integrados nas comunidades cristãs de diversas maneiras, as que forem possíveis, evitando toda ocasião de escândalo. A lógica da integração é a chave do seu acompanhamento pastoral, para que não saibam apenas que pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja, mas a fim de que possam ter uma feliz e fecunda experiência da vida da igreja. São batizados, são irmãos e irmãs. O Espírito Santo derrama neles dons e carismas para o bem de todos. E como essas pessoas são, não só admitidas, permitidas, mas convidadas a participarem da vida da igreja? Sua participação pode expressar-se em diversos serviços eclesiásticos. Por isso, é necessário discernir quais das diversas formas de exclusão atualmente praticadas no âmbito litúrgico, pastoral, educativo ou institucional, podem ser superadas. Essas pessoas não estão e não devem sentir-se excomungadas. e podem viver e crescer como membros vivos da igreja, sentindo-a como mãe que as acolhe sempre, cuida delas com afeto e as exorta no caminho da vida e do evangelho. Esta integração na comunidade paroquial também é necessária para o cuidado e a educação cristã dos filhos, que devem ser considerados como os mais importantes. Para a comunidade cristã, cuidar dessas pessoas não trata de debilitar a própria fé e o testemunho a respeito da indissolubilidade matrimonial, mas dessa forma, através da igreja, a igreja expressa a sua caridade pelo cuidado que tem com todas as pessoas. E aqui alguns pontos importantes. Alguém não é casado na igreja, mas se apresenta para ser padrinho ou madrinha. Somos convidados a avaliar a situação das pessoas, até porque o padrinho e a madrinha devem ser aqueles que estimulam quem é batizado à vida cristã. Eu encontro muitas pessoas que não são casadas na igreja, mas que podem sim estimular a vivência daquele que é batizado, da criança ou adulto ou jovem que é batizado. Então, não há um empecilho geral para que essas pessoas sejam padrinho ou madrinha de batismo. E no casamento? No casamento a gente usa a palavra padrinho, mas não é padrinho. é testemunha na crisma e no batizado. Então, aí são padrinhos efetivamente. O que a gente tem que verificar? No início de uma preparação de crisma, a gente tem que estimular os jovens que serão crismados a fazer uma boa escolha dos padrinhos. às vezes você vai escolher uma pessoa porque, não sei, tem uma certa importância na sociedade, na política, não sei o que for. Será que essa é uma condição essencial para ser padrinho? Precisamos ter cuidado com isso. Às vezes a pessoa, do ponto de vista da recepção dos sacramentos, está em dia, mas a vivência não corresponde. De repente, você vai encontrar uma pessoa que está envolvida, por exemplo, no tráfico de drogas. Às vezes ela se casou direitinho. mas eu acho que a gente tem que ensinar os jovens e os seus pais a escolherem pelo comportamento da pessoa. Eu conheço casais que fazem um esforço imenso de vida cristã, de participação naquilo que lhes é possível. Essas pessoas podem ser padrinho, madrinha de batismo ou de crisma. Não se preocupem que no casamento os dois primeiros que assinam ali são só as duas primeiras pessoas que são essenciais. As outras pessoas às vezes assinam, mas vão ser muito claros, é enfeite. O que conta para o casamento é a liberdade dos dois que se casam, a presença de um ministro qualificado e duas testemunhas. Mas aí volta a pergunta que não quer se calar. Como vamos tratar aqueles que foram recasados? o sínodo não colocou nenhuma palavra dizendo a partir de agora podem comungar. Foram questões apresentadas ao Santo Padre. Cabe ao Papa agora verificar o como serão dadas as orientações a respeito de tais situações. Mas os padres sinodais recordaram São João Paulo II e dizem assim Ele ofereceu um critério integral que permanece como base para a valorização dessas situações. Os pastores por amor à verdade estão obrigados a discernir bem as situações. Com efeito existe diferença entre aqueles que se esforçaram sinceramente por salvar o primeiro matrimônio foram abandonados injustamente e os que por culpa grave destruíram o matrimônio canonicamente válido. Finalmente estão os que contraíram a segunda união em vista da educação dos filhos e às vezes estão subjetivamente seguros em consciência de que o precedente matrimônio irreparavelmente destruído não tinha sido nunca válido. então a tarefa dos presbíteros deve ser acompanhar as pessoas interessadas no caminho de discernimento segundo o ensinamento da igreja e as orientações do bispo. Neste processo será útil fazer um exame de consciência através de momentos de reflexão e arrependimento. Os divorciados recasados deveriam se perguntar como se comportaram com seus filhos durante a união conjugal que depois entrou em crise se houve tentativas de reconciliação como está a situação do companheiro abandonado que consequências tem a nova relação sobre o resto da família e da comunidade de fiéis que exemplo oferece aos jovens que devem se preparar para o matrimônio uma sincera reflexão a respeito do assunto pode reforçar a confiança na misericórdia de Deus que não nega a ninguém. Está nas mãos do Santo Padre este relatório final do sínodo com os pontos que agora acenei e muitos outros pontos. Oportunamente nós acentuaremos ainda este assunto do diálogo do sacerdote no foro interno que concorre a formação de um julgamento correto a respeito daquilo que dificulta uma participação mais plena na vida da igreja e sobre os passos a serem dados para favorecê-la e fazê-la crescer. A igreja entrega muita responsabilidade a você aos padres e ao bispo. Permaneça conosco daqui a pouco estaremos de volta. conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este programa quer ser de diálogo com o povo de Deus. Passado o período do sírio, pouco a pouco nós retomamos na segunda parte de cada programa esta conversa com as perguntas que as pessoas nos enviam. E passo logo a buscar junto com você respostas a algumas das questões apresentadas. Jussara Mello do Decoville faz uma pergunta sobre o simbolismo do peixe, assunto que eu já respondi anteriormente aqui. A palavra peixe com as letras da palavra peixe colocadas aqui em modo de acróstico quando você põe a primeira letra do nome de uma pessoa segunda, etc. E vai colocando algumas palavras. Então, as palavras que em grego expressam a palavra peixe estão Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, Salvador. Por causa disso, os cristãos dos primeiros tempos eles usavam o desenho do peixe para se identificarem. Por isso que a gente vê às vezes algumas pessoas que colocam até nos carros o peixe estilizado. E houve um momento em que quando a pessoa não sabia se o outro estava ali em tempos de grande perseguição, se aquela pessoa era cristão ou não, então um traçava uma linha assim e ficava aguardando. se o outro vinha e completava o peixe queria dizer que ali estava um cristão. Porque as pessoas eram perseguidas e por isso o próprio símbolo ele foi muitas vezes tocado com perseguição e incompreensão. E aqui se torna muito bonito e você pode remeter a multiplicação de pães e uma série de outras coisas que são figuras da Sagrada Escritura. Jurema Campelo do Souza Vejo hoje muita violência e o povo desesperado por causa dessa violência sofrida. Muitos pedem a pena de morte para marginais. Como a igreja vê a pena de morte? Essa pergunta veio depois de alguns fatos extremamente desagradáveis, dolorosos vividos em nossa sociedade nos últimos dias. parece que começa a funcionar uma lei de olho por olho dente por dente também esquecendo-se que essa lei no Antigo Testamento era para controlar a violência das pessoas e a violência está muito pesada muito grave. É curioso agora muda a legislação do nosso país facilitando a aquisição de armas. Então você vai armar mais a população, você vai estimular as autoridades de segurança a serem mais truculentas, você não controla as pessoas que estão envolvidas nessas entidades ou instituições responsáveis pela segurança, espalha-se a violência entre os próprios criminosos, na mentalidade das famílias, entre as pessoas que deveriam cuidar da segurança e que se tornam muito violentas e tantas vezes cometem crimes bárbaros, pretendem usar as próprias mãos para se vingarem daquilo que acontece na sociedade. Você sabe muito bem a quantidade de casos nos quais a gente percebe essa situação presente. Nós precisamos ter a coragem de dizer que como cristãos não podemos aceitar tais métodos, seja da parte daqueles que cometem os crimes, seja da parte dos organismos responsáveis pela segurança. O povo tem uma frase muito simpática que gentileza gera gentileza, mas violência gera e multiplica a violência. Não estamos consertando, porque nenhuma sociedade pode se recuperar, pode se refazer na base do medo. E tantos que agora me acompanham sabem o quanto se torna difícil até você voltar mais tarde para casa voltando de uma cerimônia na igreja, justamente porque as nossas ruas se tornaram perigosíssimas. o risco é muito grande, o risco é muito pesado. Então nós sabemos que as coisas são assim, sabemos que os riscos são grandes, mas além de tudo nós sabemos o quanto precisamos ser responsáveis para nadar contra a correnteza, espalhando uma cultura de paz. é óbvio, óbvio que a igreja não é de acordo com a pena de morte porque ela apenas aumenta o clima de violência na sociedade. Eliane da Costa Valdecans porque Belém terá novamente um congresso eucarístico foi uma ideia muito feliz que nasceu durante aquele ano da sede vacante quando não tinha o arcibispo. Então Mons. Ocide junto com o clero e com muitas pessoas da sociedade e da igreja tiveram a ideia de oferecer à CNBB a possibilidade de que Belém pela segunda vez se tornasse a sede de um congresso eucarístico nacional. Eu votei a favor mas não poderia imaginar que caberia a mim a organização desse congresso eucarístico justamente porque foi depois disso é que isso aconteceu em 2009 depois as coisas passaram e em final de 2009 é que eu fui nomeado como arcibispo de Belém e em 2010 ao final do congresso eucarístico de Brasília houve então esta notícia de que nós sediaríamos oficialmente o 17º congresso eucarístico nacional são carinhos da providência carinhos pelos quais eu agradeço a nosso senhor alaíde camelo sacramenta não entendo a violência religiosa em Israel se eu poderia explicar para entendermos existem muitas coisas complicadas se a gente olhar no mapa ali está uma passagem entre a imensidão do oriente e o lado de cá as coisas sempre foram muito complicadas quando o povo de Israel foi para o exílio tem aquela faixa que parece uma meia lua o símbolo dos muçulmanos é aquela uma região que vai ligar todo aquele pedaço ali de Israel depois com a outra parte passando também pelo deserto então ali era uma passagem de víveres era zona de comércio então ali foi sempre lugar de muita discussão de muita briga mas você pode ir lá atrás Abraão não tinha filhos ele achou que era para ter um filho com a escrava Agar e ele fez isso mas Deus disse não é do jeito que eu quero não é dessa forma não e o filho veio para Sara depois Sara e Agar não combinaram uma com a outra os ismaelitas são os descendentes os descendentes de Ismael os ismaelitas vieram a dar em todo o povo árabe que existe hoje os muçulmanos que não são todos árabes é claro mas os muçulmanos os descendentes de Isaac vieram a dar nos judeus e nós somos também dessa raça de Abraão da fé no Deus único os cristãos e ali Israel hoje é esse caldeirão fervente onde estão os palestinos de um lado os judeus do outro e uma briga terrível que já dura muito tempo com delicadeza mas eu tenho que dizer a palavra do evangelho enquanto não disserem bendito que vem em nome do Senhor mas a igreja as nações as pessoas sensatas no mundo todas estão tentando fazer o possível para diminuir esse clima de violência desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Amém